Olá no ar em uma sexta-feira, hoje decidi gravar um vídeo sobre, acho que eu nasci em três partes, foi na essa, o ar e o homem, sobre a renda, sobre o rapaz e sobre duas pessoas foram enganadas por uma susposta mulher e passava por outra vicindo e era sofia hosta e a verdadeira sofia hosta não era sofia hosta era maldia Isto enviou a repagem, a repagem é inacreditável, pensamos, estamos a ver um filme mas a repagem fez-me pensar será que eu devo confiar no facebook, será que eu devo confiar nas redes de encontros, porquê? Perdão, perdão, antes de vocês que não viram a repagem isto eu vou resumir, há uma pessoa, há uma pessoa e amiga de um grupo de amigas e uma saqueira Fox, e andou com essa pessoa na secundária e ao longo da vida foram separando e mais tarde encontraram-se e essa pessoa suposta e enviou essa página e enviou essa amiga e tirou fotos em ela e as amigas dela e então essa susposta rapariga pôs um perfil na página do facebook na página do facebook uma foto de uma amiga e não tinha visto há algum tempo e pôs a foto e pôs o nome de sofia hosta e isso enviou o nome da sua mulher em instagram e depois enviava e pôs enviava e pôs enviava e pôs enviava enviava e pôs enviava e pôs enviava coisas imagina-vos doenças funerais, viagens, e as pessoas que iavam a vó a dela e seguiam, ardeavam na história e uma vez um rapaz, assim, o pedido de amizade dessa alma, suposta, suposta Sofia Rocha, e essa rapariga, chama-se Láudia, e passou por Sofia Rocha, e viu outra coisa, e enrendou, fez o rapaz entrar-se numa vida desconhecida, numa história desconhecida, esse rapaz ia, as pessoas à volta, numa história esquisita, sem saber quem ele era, o rapaz estava várias vezes encontrar com ela, e ela tinha sempre desculpa, uma desculpa, olha, eu vou não sei onde, olha, não posso, anuísse assim, tinha sempre uma desculpa, e tudo, eu vou por ele descobrir, vou resumir, se não ouvido, e tudo, eu vou por ele descobrir, e a suposta Sofia, fazia, ai mano, olha, essa Sofia, fazia, a mãe que passava, essa a, suposta, passava, falava, um, as pessoas, um, falava, e depois fazia, de Sofia Rocha, da mãe, da irmã, da amiga, fazia vários vós, para, vós convincidas para as pessoas irem na rede, pois é, e então, mais tarde, essa pessoa, esse rapaz, e mais outros, foram descobrir, uma pessoa, estava lá na foto, e essa pessoa, disse, que não havia, no nosso filme, a Sofia Rocha, e, e, havia, havia esse álcool, e isso tudo, porque, eu, numa rede, tão, eu digo, tão horrível, e foi um filme deles, que nós vemos, e isso, fez-me pensar, uma coisa, será, não, será ou não, a limite, o facebook, nos leva, a limite, o facebook, leva-nos, será, devemos assinar, onde as pessoas, aparecem, onde as pessoas, e, nos, pedem amizade, pessoas, que nós não conhecemos, ou, será, devemos, arrestar, eu, tive-me a refalar, assim, e aceitava, o de outros, ou, enviava, o de outros, mas, a veio por, a veio por, a veio por, não, a veio por, a vou assim, a irem maia, não, os, as pessoas, eu acho que não, não, as pessoas, não, é muito raro falar, e eu, não conheço, e, eu, comecei, a eliminar a de pessoa, que eu achava, e, e, e não conhecia ou não tinha confiança. E outras elas mais amigas deixaram chegar. E então eu acho que nós temos que ter um limite, seja para outra rede, seja Facebook, seja Instagram, pessoas em Twitter, essas coisas, redes, essas redes, ou redes de encontros, eu tenho muito cuidado. Será que devemos confiar nas redes sociais ou não? Eu vou e fico sempre um pé razio a frente. Depois desta história é complicado. Se puderes saber o que estou a falar e não vives a enfocar vão ao canal da CIC www.cic.pi depois ponham uma barra e ponham reportagem em parentes a rede. Há lá a reportagem para vocês verem e compreenderem o que eu vos vou a dizer. Eu fiquei um bocadinho indecisa nas coisas da rede e acho que nós temos que cuidar porque nós não sabemos do outro lado e será que essa pessoa é de confiança e será que se essa pessoa nos metem numa rede e nos metem numa rede e fazem-nos chantagem psicológica e então acho que eu acho que se pensa muito bem para ele. Então, eu vou e vai chamar o link do Facebook. Por isso, eu espero que gostem do vídeo. Ao menos, dê um like e se quiserem, partirem, ok? Beijinhos.